Então galera, estamos aqui para trazer dicas de palpite e o nosso bolão palpiteiro premiado hoje tem Libertadores da América, rodada cheia e nós vamos trazer dicas para você melhor palpitar no nosso bolão. Vem comigo, vamos estar informando para você nesse exato momento as dicas para o nosso bolão palpiteiro premiado. E aqui o nosso palpiteiro premiado bolão. Então temos aí o primeiro jogo Deportivo Tátira e Emelec. Como que está a situação desses dois times? Nós temos então Deportivo Tátira em casa. Ele vem de um empate, uma vitória e uma derrota. Empate em 3x3, uma derrota, ou melhor dizendo uma vitória de 2x1 e uma derrota de 2x0 para o Caracas. E o Emelec? O Emelec vem aí então de uma derrota para o Palmeiras de 3x1. Também vem com a vitória sobre o Alcas por 1x0 e também um empate com o Kumbadja, com placar de 1x1. Olhando o histórico dos confrontos desses dois times, nós vamos ver aqui que o Emelec vem de um empate, vem também de uma derrota e uma vitória. Então, jogo bastante equilibrado, confronto bastante equilibrado. Eu, particularmente, sugiro o empate para esse jogo. Mas é aquela história, é só um palpite baseando-se nos números. Também temos o nosso próximo confronto, que é Destrongues e Atlético Paranaense. Como que estão os dois? Temos aí então Destrongues e Atlético Paranaense. Eles vêm aí então, Destrongues, vem com dois empates e uma vitória. Ele tem um empate com o Santa Cruz em 1x1, também tem um empate com Caracas em 1x1 e uma vitória contra o Sucre de 1x0. Já o Atlético, ele vem de uma derrota para o América Mineiro, vem também de derrota na Libertadores para o Libertar de 1x0 e tem uma vitória sobre o Flamengo pelo placar de 1x0. Não é um time que marca muitos gols, porém vem aí naquele equilíbrio, mas vem de duas derrotas. Nos confrontos diretos, o Atlético já venceu o jogo da ida em casa pelo placar de 1x1 na Libertadores. Lá em 2014 se enfrentaram, o Destrongues venceu e também em 2014 o Atlético venceu uma, perdeu outra e ganhou outra. Então tem duas vitórias e uma derrota. Joga fora de casa, joga na Bolívia. Mesmo assim, eu acredito que esse jogo possa dar empate ou o Atlético Paranaense, porque o histórico do Destrongues vem aí, então, não tão bom assim. Caracas versus Libertar, temos aqui, então, o seguinte panorama aí para as duas equipes. O Caracas vem de dois empates, empate e uma vitória. O Libertar vem de três vitórias. No confronto entre os dois, o Libertar venceu por dois a um, depois perdeu por dois a um e venceu por três a dois. Então, nesse caso, devido que o Caracas não apresenta muito bons resultados, vem aí, ó, de empate, dois a dois, um a um, depois uma vitória dois a zero contra o Deportivo Tátira. Eu, mesmo que o Libertar joga fora de casa, eu vou de Libertar. Esse é um palpite, é claro. Independiente, Petroleiro e Palmeiras. Esse aqui, o Palmeiras venceu e venceu bem a equipe do Independiente Petroleiro. Então, o Independiente Petroleiro vem de uma vitória contra o Jorge Wisterman pelo placar de três a dois. Aí, vem de duas derrotas, dois a um e três a um. Aí, o Palmeiras vem de vitória contra o Juazeirense de dois a um. Aí, contra o Emelec de três a um e contra o Corinthians de três a zero. Só existe um confronto entre as duas equipes e o Palmeiras venceu de oito a um. Palmeiras favore térrimo de novo a vencer o jogo mesmo fora de casa. Eu vou de Palmeiras. Estudiantes e Nacional do Uruguai tá aqui. Então, o Estudiantes vem de duas vitórias e um empate. Já o Nacional do Uruguai, também, com a mesma característica nos últimos três jogos. Duas vitórias e um empate. Se enfrentaram pela Libertadores esse ano, aí, pelo... E ficaram no empate em zero a zero, na própria Libertadores. Em dois mil e dezoito, deu Estudiantes três a um e também em dois mil e dezoito ficar em zero a zero. Esse jogo tem tudo para dar Estudiantes ou empate. Eu vou de Estudiantes porque o Estudiantes joga em casa e, possivelmente, deve vencer esse confronto. Temos também aqui jogos... Temos o América Mineiro versus o Atlético Mineiro. Apesar das duas equipes estarem diferenciadas aí na tabela do Brasileirão e também tem um orçamento muito grande de diferença um do outro, mas eles apresentam aqui confrontos históricos. O América Mineiro vem de vitória de um a zero sobre o Atlético Paranaense. Aí, uma derrota de três a dois para o Tolima, pela própria Libertadores. E o Santos... E uma vitória, ou seja, uma derrota com o Santos de três a zero. Já o Atlético Mineiro vem de um empate com o Goiás, dois a dois. Vem com um empate com o Independiente Del Valle, pela Libertadores, também. E outro empate. Nos confrontos entre Atlético e América, temos um empate, que foi pela Libertadores, um a um. Também temos a vitória do Atlético por dois a zero e outra vitória do Atlético por um a zero. Mesmo jogando fora de casa, jogando lá na casa do América, eu acredito que dá galo. Em últimos casos, como histórico de empate, pode dar empate. Galo ou empate. Acredito que o América não fatura essa. Colum versus Serro Portenho. Vamos conferir aqui o confronto entre os dois e também o histórico. O Colum vem de derrota para o Arsenal de Sarandi, de dois a zero. Empate contra o Olímpia e também contra o Estudiantes. Já o Serro Portenho vem de três vitórias. Venceu por um a zero, um a zero e um a zero, sem muitos gols. O confronto entre os dois tem aí vitória do Serro por três a um, vitória do Serro por dois a um e vitória do Serro por dois a um também as três vezes que se enfrentaram na Libertadores da América. Eu vou de Serro. Sem sombra de dúvida, Serro Portenho leva essa vitória no dia de hoje contra o Colum, mesmo que fora de casa. Outra partida do nosso bolão é Tageres versus Flamengo. Eu vou de Flamengo, mas o histórico dos dois é o seguinte. Vem aí, o Tageres vem com duas derrotas e uma vitória. O Flamengo vem de duas vitórias e uma derrota. O único confronto entre os dois deu três a um Flamengo na casa do Flamengo. Agora vai jogar fora de casa, tem toda aquela pressão, cansaço da viagem, tal coisa, coisa e tal. Pode até mesmo dar um empate, devido que na classificação o Tageres está em segundo e pode buscar aí, quem sabe, uma primeira colocação no seu grupo. Mas eu vou de Flamengo. Se você jogar um empate errado também não está. Outro confronto do nosso bolão é Deportivo Cali versus Corinthians. Esse aqui é um jogo de saltar faísca, hein? Porque o Corinthians, apesar de ser líder do Brasileirão, ele é acostumado a perder para equipes estrangeiras. E da Colômbia nem se fala quando foi eliminado por algumas equipes fora do cenário, diga-se de passagem, em destaque do futebol. Mas o Deportivo Cali vem de uma vitória, de 1x0 sobre o Onze Caldas. Empatou com o Always Ready, aí com perdão aí pela pronúncia, né? Então empatou em 2x2 pela Libertadores e também perdeu aí para o Águilas. Já o Corinthians vem de duas vitórias no Brasileirão, ou seja, uma vitória no Brasileirão, vem também de uma vitória sobre o Boca Juniors e vem de uma derrota para o Palmeiras. Os confrontos entre as duas equipes foi 1x0 Corinthians, 3x0 Corinthians e 1x0 Corinthians. Ou seja, nos três confrontos que teve entre Corinthians e Deportivo Cali, deu o Corinthians. Então, portanto, eu vou de Corinthians, mas se jogar o empate também errado não está. Aí temos Tolima vs Independiente Del Vaje. Tolima, vamos aqui conferir então o confronto entre essas duas equipes. Tolima vem aí então de três vitórias, quatro vitórias, está embalado lá. Inclusive vem de vitórias sobre o América de 3x2 na Libertadores. Já o Independiente Del Vaje vem de vitória, empate, vitória. Todos por acares magro aqui. No confronto da Libertadores, este ano deu 2x2. Dessa vez Tolima joga em casa, eu vou de Tolima. Mas não é descartado também o tal do empate. Mas acredito que da Tolima está embalado e deve vencer o Independiente Del Vaje. O próximo jogo aqui é o Alianza Lima vs Colo-Colo. Vamos ver aqui o confronto entre os dois. Alianza Lima vs Colo-Colo. Temos então o Alianza que vem de vitória, derrota e vitória. E temos o Colo-Colo que vem de derrota, empate e vitória. O confronto entre os dois, pela Libertadores deste ano, deu 2x1 Colo-Colo. Lá em 2012, deu 2x0 Colo-Colo. O Alianza joga em casa, não está muito bem, porém o Colo-Colo também não está essas maravilhas. Tem tudo para dar um empate. Mas como o Alianza procura vencer a primeira do Colo-Colo, eu acredito que vai com tudo. Está em casa. Eu vou de empate neste jogo aqui. Pensando bem, posso até ir de Colo-Colo, mas eu jogaria no empate. Aí tem Sporting Cristal e Universidade Católica, que jogam na casa do Sporting Cristal. Vamos ver aqui como que está o Sporting Cristal. O Sporting Cristal vem aí então de duas vitórias e um empate nos últimos três jogos. Já a equipe do Universidade Católica vem de duas derrotas e um empate. No confronto entre as duas equipes, este ano, deu a Universidade Católica por 2x1. Lá em 2003, deu o Sporting Cristal por 3x1. E também em 2003, deu o Sporting Cristal por 1x0. Joga em casa, eu vou de Sporting Cristal, mas se você quiser ir de Universidade Católica, também não tem problema nenhum, até mesmo empate. Mas eu vou de Sporting Cristal neste jogo aqui. Temos também agora os placares exatos. Always Ready joga contra o Boca Juniors. O Always Ready vem de derrota em casa, empate e empate. Já o Boca Juniors vem de vitória, derrota para o Corinthians e também vitória. 2x1, 2x0 foram as vitórias. Aqui o Always, 2x1, 2x2, 1x1. Então, pode ver que fica aí nessa casa dos dois. Como é placar exato, eu vou de 2x1 para o Boca Juniors neste confronto, valendo o acumuladão. Aí temos Red Bull Bragantino vs. Vales Sarsfield. Então, essa aqui também é um jogo bem complicado. Mas vamos conferir aqui o histórico. Temos o histórico dos dois. Aí o Red Bull Bragantino vem de vitória contra o Ceará. Derrota para o Estudiantes e empate com o São Paulo. Já o Verde Sarsfield vem de 3x2. Uma derrota e outro empate. Semelhante aqui à campanha dos dois nos últimos três jogos. Quando se confrontaram, que foi este ano a única vez, ficou no placar de 2x2. Olhando aqui o histórico, exceto Vélix, que fez aqui 3. Então, eu acredito que esse jogo possa dar Bragantino 2x1. Vou de 2x1, Bragantino. E, fechando então o nosso bolão, Fortaleza vs. River Plate. Fortaleza aí vem do Brasileirão. Se não me foge a memória, perdeu ali para o Corinthians de 1x0. E o River Plate, isso mesmo. Vem de derrota, então, Fortaleza perdeu para o Corinthians de 1x0. Venceu do Alianza Lima por 2x1. E também venceu o Calcaia pelo placar de 4x0 pelo Cearense. Já a equipe do River Plate vem de goleada sobre o Sarmiento Runin, de 7x0. Aí também vem de vitória sobre o Colo Colo, 2x1. E de empate sobre o Atlético Tucumã pelo placar de 1x1. O River tem condições aí de fazer bons jogos, enfim, fazer números aceitáveis de gol. Mas o Fortaleza também vem aí de 4x0. Então, é um jogo com a tendência de dar bastante gols. Eu vou de 3x2 para o River Plate. Então, foi essa aí as nossas dicas para os nossos amigos. Muito obrigado. Bons palpites. Acesse palpiteiropremiado.com e deixa lá o seu palpite. Acesse palpiteiro.com e deixa lá o seu palpite.